Olá meus amigos do canal More Watches, tudo bem com vocês? Meu nome é Henrique e olha só o belíssimo Cássio W219H na cor 2AV, a distribuição é DF. Gente, é um Cássio de entrada que lembra muito o querido DW6900, não é verdade? Olha só que bacana esse, devido ao formato do seu bezel, da sua capa protetora aqui, olha só que bacana. Na realidade é um Cássio de entrada que custa, gente, muito, mas muito em conta. É um preço realmente para você correr e já comprar agora com o nosso amigo David Moore. Eu nunca falo preço aqui no canal por um motivo, porque o vídeo vai ficar por muito tempo, se Deus quiser, aqui no nosso canal. E o preço, gente, você sabe como é que está a cotação do dólar aí, essa oscilação, então não dá para dizer que o preço é fixo. Então vou deixar para você a descrição aqui do contato do nosso amigo David Moore e você faz sua cotação. Ah, por favor, já se inscreva no canal, você que não é inscrito, e também você já deixa o teu like se você gostou desse belíssimo modelo. Esse modelo consta com três botões, sendo dois à esquerda e um botão à direita. Olha aí, resistência à água aí de profundidade de 50 metros. Bonito demais, na verdade. Deixa eu mostrar para você aqui ele no meu pulso como é que fica. Olha aí, meus amigos, ele aí no meu pulso. Lembrando que na descrição do vídeo a gente sempre coloca lá as dimensões do relógio, tá certo? E também vou comparar esse tradicional modelo, esse modelo com o tradicional DW 5600, tá certo? Para que você tenha uma noção aí de espaço aí, de profundidade do relógio, que realmente é muito interessante. Esse tom de azul, deixa eu te mostrar a luminosidade dele. Olha que bacana. Uma luz, um LED âmbar, olha ali, um LED âmbar, que ele fica aceso enquanto você deixa o botão acionado. Alguns modelos acontecem isso, né? Você pode apertar, se tem só um tempo, ele já vai apagar. Um LED âmbar, aqui no canto mediano esquerdo, ele tem aqui no seu display mostrando a data, e o dia da semana, também, e aqui o dia do mês. Então vamos ver um pouquinho mais a respeito dele. Se eu acionar esse botão aqui, já acendi a luz, esse botão já acendi a luz, se eu acionar o superior esquerdo, eu mudo o padrão de 12 para 24 horas. E para fazer o acerto às horas desse modelo, hein? Esse relógio, ele não tem botão adjust, então nós temos, o acerto dele está no menu, que você acessa através do botão mode. Então você vai apertar aqui, você vai passar pelo alarme, você vai passar pelo stopwatch, e você vai passar aqui agora para o acerto às horas. Então aqui, se você quiser zerar para fazer algum acerto, aliás, se você quiser mudar, você vai acionando o botão luz, está vendo, gente? É acionando o botão luz que você faz toda a evolução de acerto. E se você quiser zerar, você aperta aqui, zerar e alterar, está certo? Então, aqui já zerei os segundos, agora eu vou colocar a hora. São exatamente 13 horas, pronto, 13 horas, e exatamente 3 minutos. Então vamos lá, 3 minutos, 1, 2, 3. Ele não volta, tá, gente? Quando eu quero voltar para 2, ele não volta. Tem que fazer tudo novamente. Aperta aqui mais uma vez, ele está perguntando o mês. Olha só, então agora é o mês de outubro. Qual é o dia? Hoje nós estamos no dia 29. Então vamos acionar aqui, posso até apertar aqui e deixar segurado. Se estiver chegando perto, eu solto, ó, dia 29, 28, 29. Aperta aqui o mode mais uma vez, e agora eu vou colocar o dia da semana, hoje é sexta-feira, está certo? Ele não tem indicação do ano. Então toda vez, aí no ano bissexto, você vai ter que fazer aí um novo acerto do seu relógio. Terminei de acertar, simplesmente aperta o botão mode. E agora a hora do seu modelo, desse modelo, já está correta. Ele também tem alarme, bip de hora em hora. Vamos lá ver como é que funciona. Apertei, então já fiz, eu acerto as horas, está certo? Vou voltar aqui no botão mode. Agora eu estou no alarme. Se eu quiser, ó, ligar o alarme, aperto o botão just, aliás, o botão inferior direito, que é o botão light, e coloco aqui. Vou voltar novamente. Pronto. Quero fazer o acerto, ó. Acertei aqui, já apertei, ele está piscando. Agora eu vou colocar para as sete horas da manhã. Certo, né? As sete horas da manhã. Perceba que ele já ligou para mim ali o sinal do alarme, ó. Posso apertar esse botão, ele volta para a hora. Com isso, o alarme já está ativado. Se eu quiser mudar, ó, ó, se eu quiser mudar, eu vou apertando aqui, está vendo, ó? Ó, a hora, o minuto, está certo? E se eu quiser alterar o que está ligado, por exemplo, aqui está ligado o alarme. Agora está ligado o bip de hora em hora. Os dois estão ligados, os dois estão desligados. Vamos refazer novamente. Olha só. Ligado o alarme, ligado o bip, ligado os dois, desligado os dois. Está certo? Agora vamos para a função. Toda vez que eu faço uma função, ele volta para o modo hora. Olha aqui. Está no alarme. Cronômetro. Olha aí, gente, o cronômetro. Aqui o botão light não funciona. Eu posso dar aqui, ó, start, stop, start, stop, ó. E aqui eu faço o reset. Está vendo, ó? Está vendo? Então, start, stop e reset. Está ok? Então, meus amigos, você que gostou desse modelo, não perca tempo. Já fala com o nosso amigo David Maw. É um relógio simples. É um relógio de entrada, mas muito bacana. Ah, detalhe. Também tem ele na cor negativa, gente. O pessoal que gosta aí da cor negativa, fundo negativo, muito bacana. Ele é um cinza aqui, muito bacana. Esse aqui é o W219H 8BV. Vou apagar a luz para mostrar para vocês como que funciona a luz desse modelo aqui. Olha só. Aqui. Olha aí que bacana. Um LED âmbar. Eu achei muito interessante esse relógio. É um preço muito em conta, está certo? Que você vai descobrir falando com o nosso amigo David Maw. Então, para já fixar como é que a gente acerta a hora, vamos lá. Aperta o botão mode. Vou até aqui o final. Piscou a hora. Posso zerar. Mudar aqui, ó. Mudei, então vou fazer agora. Acertar as horas. Então, são exatamente 13 horas. Já está no padrão 24 horas, ó. Vou botar no padrão 13 horas. Vamos lá. 12, 13. 13. Mudei aqui os minutos. São exatamente... Pelo outro aqui, são 13 horas e 6 minutos. Vou botar 6 minutos. Vamos indo. Ô, meu Deus. Vamos lá. 13 horas e 6 minutos. Pronto. Aperta o botão mode. Mês é o mês de outubro. Aperta aqui mais uma vez. O dia é 29. E hoje é exatamente sexta-feira. Pronto, meus amigos. Então, você que gostou desse modelo, já faz contato com o nosso amigo David Maw. E já faz aquele... Aquela, David, quanto é que custa ele vai... Ele vai dizer um preço, gente, que você vai cair para trás. Então, já corre, já fala com ele, tá ok? Na Moro Watts é assim. Onde a estrela do canal é o relógio. Não se esqueça de se inscrever. Não deixe de dar o seu like. E mandar aquele belíssimo comentário. Ah, já olha também esse vídeo aqui de um belíssimo caço. Forte abraço.